Olá, seja muito bem-vindo ao programa em foco. O meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, busca da sabedoria. Quem de nós não ama a sabedoria? Quem de nós não quer ser amigo do saber? E é justamente sobre isso que nós falaremos hoje, a amizade com o saber, que em grego se diz filosofia, justamente, amigo, amor, amante do saber e da sabedoria. Para falar de filosofia conosco hoje, mais especificamente da filosofia de Deleuze, nós conversamos hoje com o professor Altair de Souza Carneiro, que é mestre em filosofia moderna e contemporânea, licenciado em filosofia e letras e é professor da Unipar. Altair, muito obrigado pela sua presença. Para os mais íntimos, tatá, obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo a esse espaço, que também é seu. O que agradeço o convite, de estar contribuindo com esse momento de falar de filosofia, de sabedoria, de conhecimento. De conhecimento, perfeito. Por falar em conhecimento e filosofia, Altair, o que te levou a estudar filosofia? Qual foi a tua atração, o seu elã por esse tipo de saber? Na verdade, André, foi essa vontade de saber mais, de um conhecimento diferente de todas as outras áreas de conhecimento, que faz com que nós buscamos a raiz de uma verdade, se é que existe uma verdade, né? Segundo o meu pensador, ele diz que as verdades são construídas. Opa, é um problemão para a gente resolver, né? Então, que conhecimento é esse? E a filosofia nos dá subsídios para que podemos chegar à aproximação de uma verdade, ou de verdades que foram construídas no decorrer da história, do tempo, né? Nesse sentido, a gente pode dizer que todo humano tem uma certa vocação para fazer filosofia ou não? Porque parece que está presente na gente essa busca pela verdade, né? Esse desejo de saber as coisas. Pode-se dizer, então, que naturalmente está em germe na gente esse desejo por filosofar? Eu acredito que sim, porém, muitos nem sabem que está talvez fazendo filosofia quando discutem uma ideia, discutem problemas, discutem política, discutem futebol, você está colocando pensamento para funcionar. E isso é filosofia. Você, então, disse que esse desejo pela verdade te motivou a buscar filosofia e você teria um leque extensíssimo de pensadores para te ajudar a compreender esse desejo da verdade, começando lá pelos gregos antigos até os contemporâneos de hoje. E por que justamente o senhor escolheu Deleuze? Olha, o Gélis Deleuze é um filósofo francês que apareceu na minha vida. Eu ia pesquisar Foucault, Michel Foucault. Outro francês também. Outro francês. Trabalhar a questão do disciplinamento na escola. E aí, conversando com a orientadora, ela deu a sugestão de pensar Deleuze. Experimentar o novo. Filósofo da contemporaneidade, filósofo da multiplicidade, filósofo que possibilita outras existências no mundo, outros modos de ser no mundo. E aí, eu apaixonei por ele, pela filosofia dele. Rolou uma química? Rolou tudo bem. Mesmo sendo filosofia, rolou uma química? Rolou. O que te encanta em Deleuze? Eu acredito, André, que é a potência da força do pensamento. O que seria isso em Deleuze? O que é o pensamento? Como pensamos? Só pensamos quando somos forçados a pensar alguma coisa. Por exemplo, quando nós falamos de futebol, eu forço a minha mente, a sua, a pensar sobre futebol. Então, essa é uma força do pensamento. E isso, para Deleuze, nós chamamos de o devir. O devir. O devir. O que está devindo em cada um de nós. E essa força do pensamento é o que nos motiva a buscar o estar no mundo. Ou aqui ou agora. Mas esse devir, Altair, por exemplo, você disse, vamos supor, a gente fala de futebol e, de repente, eu tenho um poder de pensamento e a gente começa a falar de futebol. Não se pode entrar numa situação de dominação? Por exemplo, um grande ditador. Ele pode, entre aspas, fazer com que a sua nação tenha um devir de pensamento, submissão as suas ordens, as suas ideologias. Não se cai nesse risco de dominação também, o pensamento? Sim. A filosofia da multiplicidade, do Deleuze, ela parte de três princípios. Nós chamamos lá de linhas. Três linhas que nos atravessam. São a linha de fuga, a linha molar e a molecular. Fuga, molar e molecular. A linha de fuga é justamente fugir desse, como você disse o exemplo, o ditador, o molar. Isso é molar. E fugir disso daí é estar em linha de fuga. E quem foge? O devir molecular, que é aquele que está buscando potência de estar sendo, não ser. O ser é o ditador, ele já é. Está presente. Está presente, ele é estabelecido. Nós dizemos lá na filosofia do Deleuze que é o é. É o é. O é. Que expressão interessante. Porque o é é o pronto, o acabado. Você não precisa mais nada. É o ditador. Ele está sempre no controle, sempre no poder. E aí tem a minoria, o devido menor. Sempre esse devido menor é o devido que busca. Busca a sua existência, estar sendo todos os dias. E lá na minha pesquisa eu tratei dessa questão, né? Ah, dessa questão. Dessa questão, especificamente. E aí nós falamos do dever mulher, dever criança, dever imperceptível, dever revolucionário. Você citou uma expressão que me chamou a atenção, Altair. Você falou que o pensamento, ou esse dever, nos atravessa. Essa é uma expressão de Deleuze mesmo? Isso. O que significa um pensamento, ou uma situação, me atravessar? A expressão atravessar que o Deleuze utiliza, ele vai falar dos afetos e dos perceptos que ele busca lá no Spinoza, no Nietzsche, essa expressão, e reaproveita enquanto conceito de atravessar, você ser afetado por um momento, uma fala, uma comunicação e que isso te faz pensar, te faz mudar o seu modo de agir, de pensar, de ser. Isso é ser atravessado. Seria um pouquinho o que Aristóteles chamou de espanto? Aquela coisa que me cutuca e de repente eu tenho que pensar em alguma coisa ou não? Ou é mais que isso? É mais que isso porque a atuação, a partir disso, ela é mudada. Você é uma outra pessoa a partir desse atravessamento, desse encontro, ele vai dizer. São encontros que nós temos no dia a dia. Você encontra com pessoas, com trabalho, com informação, e isso você é afetado de tal forma que há esses atravessamentos, e você é atravessado por uma potência de um pensamento, seja ele qual for. Isso te faz pensar, refletir, e a atuação a partir disso já é uma outra, é nova. Altair, no bloco anterior falamos um pouquinho dessa questão dos devires, do devir, do atravessar, do afetar. O que significa, para Deleuze, e a tua compreensão também, de um pensamento que me atravessa e que me afeta, ele muda o meu comportamento? Para Deleuze, André, todo pensamento que o sujeito ou o indivíduo, que para Deleuze é indivíduo, se posiciona ou encontra, ele faz com que a minha ação seja diferente da que eu tinha até então. Por quê? Porque nós não repetimos a mesma coisa. Mesmo que eu esteja em uma instituição e que eu, por exemplo, pense conforme as regras da instituição, o meu pensamento é novo. É novo. Porque o que é devir para Heráclito? É o mesmo, é movimento. É movimento como se fosse um, pensarmos no rio, você nunca toma banho na mesma água. O pensamento é o mesmo. Você pensa de outra forma, é um outro momento que você está vivendo, é um outro instante e aí há um novo pensamento. Não há processo de reprodução. Então, sempre há a novidade. Para Deleuze, não. E nessa novidade, onde estariam os fundamentos e bases? Ele utiliza, o interessante é isso, para essa filosofia da diferença, que é o nome da filosofia. É o nome que encabeça. Isso. A filosofia da diferença é justamente a partir da história da filosofia. Então, quando você fala de base, ele se baseia onde? Na história, para criar esse novo. Ele, de momento algum, ele descarta a história da filosofia. É pela história da filosofia que ele pensa, escreve essa nova filosofia. Essa filosofia da diferença, da multiplicidade, de múltiplas possibilidades de existência, de modos de ser, de estar sendo. Essa multiplicidade de existência e modos de ser, ela também recai no campo, por exemplo, dos comportamentos morais ou não? Num grupo, por exemplo, uma sala de aula. Existem normas e regras serem estabelecidas, mas de repente, pelo meu pensamento, desse devir de transformação, eu posso quebrar essas regras ou não? Poder pode, porque o indivíduo pode o que ele quiser, não é, André? No sentido de que a moral que eu tenho, ela fica até quando eu quero. Até quando você permite que ela, mesmo quebrando ou não regras estabelecidas por uma instituição. Não, porém, o Deleuze disse que toda moral, regra, ela me impossibilita de criação, porque ela me poda. Te coloca numa caixinha. Numa caixa, ele fala dos quadrados. Quadrados. Quadrados, um quadrado. Aí ele vai citar o presídio, que é um quadrado, a escola, que é forma de quadrado, o casamento, o sexo, tudo isso. São formas que me enquadram num padrão que, socialmente, eu só aceito se eu estiver dentro deste padrão, deste quadrado. E aí a linha de fuga é justamente sair deste quadrado, porque eu consigo fazer algo novo, criar, quando eu saio desse formato, dessa moral, da moral cristã, que, principalmente, a moral cristã é aquela que doutrina o sujeito, o indivíduo. O Cristo é aquele pregado na cruz com sangue, com dor, não tem amor ali, é dor, que se mostra. E ele fala justamente isso. Mas isso lembra muito o Nietzsche. Deleuze tem algum estudo sobre Nietzsche, alguma coisa? Tem, tem. Ele é precursor. Precursor. Ele estudou muito Nietzsche, Spinoza, e aí ele vem com uma filosofia embasada nesses dois pensadores. Bergson, bem. Então, a ideia, desculpe se eu estiver errado, porque eu não tenho leitura de Deleuze. Então, para Deleuze, o filósofo é aquele da fuga. Isso. E que cria. Cria. Criador. Criador. O filósofo é o criador. E aí, por isso que ele assumiu, tem como princípio dizer que a filosofia, o papel da filosofia é criar conceitos. Criar conceitos. Criar conceitos. O que seria conceito para Deleuze? O conceito para Deleuze é utilizar, por exemplo, André, quando nós falamos de um conceito, tomamos, por exemplo, o tempo. O que é o tempo? Cada filósofo vai dizer alguma coisa. O que cada filósofo explicou-se do tempo é o conceito que esse filósofo criou. E quando eu, professor, estou lá na sala de aula explicando para o meu aluno o que é o tempo, esse aluno vai absorver esse conceito e vai criar uma forma de interpretação desses conceitos. Essa forma de interpretar esses conceitos. Isso que eu passei por ele de tempo é uma criação de conceito para este aluno. Que é individual. Que é individual. Ele criou a forma de compreensão do que é o tempo. Então, existiria um conceito geral, um universal nesse sentido ou não? Ou cada indivíduo tem a sua compreensão conceitual? Tem um conceito que é universal, mas toda universalização leva ao molar. E o Deleuze não adota esse princípio. Sabe, de universal. Todo universal, ele disse que é molar. E o molar não cria. É quadrado. É quadrado. Está dentro da forma. Então, há conceitos que se vão e vêm, que atravessam, que são afetados. E você já desfaça do que você conhecia. Quanto tempo você cria uma nova forma de pensar. Isso é devido. Muda-se constantemente. E criar conceitos para a filosofia é justamente fazer dessa filosofia uma filosofia prática. Aí eu fico pensando, por exemplo, você é professor de filosofia no ensino médio. Uma turma de terceiro ano. Está trabalhando a questão do conceito de tempo. Nos vários correntes filosóficos, começa com Agostinho, e atravessa Tomás de Aquino e outros, chega Deleuze, alguns contemporâneos. De repente, aquele que está sentado, o teu interlocutor, que é o aluno, ele consegue absorver aquilo e conceitua aquilo. Numa avaliação, como é que, por exemplo, um professor vai direcionar os seus critérios de avaliação, sendo que cada um dos 30 que estão ali, ele conceituou de uma maneira. Como é que faz esse jogo? Quando pensamos na elaboração de uma prova, de uma avaliação, nós temos que determinar os critérios. Qual é o critério? Como é ensino médio, André, nós não damos essa liberdade para que o aluno tenha todo esse processo de criação da verdade dele. É embasado em um referencial teórico. Se é Deleuze, se é Nietzsche, se é Kant, é a partir do Kant que a resposta tem. Porque no ensino básico, até o terceiro ano, nós vamos avaliar o que esse aluno absorveu de teoria. E aí, num curso superior, nós damos essa liberdade desse aluno criar um conceito. E aí, a partir do próprio Deleuze. O técnico Deleuze não entra como referencial teórico no ensino médio. Ah, ele não entra? Ele não entra. Ele está nas diretrizes como norteadoras para os professores. Como a questão de criar conceitos. Mas no conteúdo básico, estruturante, do ensino médio, não tem Deleuze. Então, a função da filosofia no ensino médio é criar conceitos. Isso. E fazer com que esse aluno entenda o que é conhecimento, entenda o que é pensar, refletir, ser crítico no ensino básico ali. Nesse sentido, a gente vai construindo esta formação intelectual desse, preparando ele para o futuro da universidade. Altair, logo no comecinho da nossa conversa, você citou, nós conversamos um pouquinho sobre a questão da verdade. E você nos disse um pouquinho sobre a verdade em Deleuze. O que seria a verdade para Deleuze? Ou não existe verdade para ele? Existe. A verdade, ela sempre existe para qualquer pensador, para nós, para o mundo moderno. Mas ela é convencionada, né? Socialmente. De acordo com a tua vivência, o mundo que você está, as relações estabelecem verdades. E aí as verdades são construídas. Constantemente. Então, quando eu digo, há uma verdade, no sentido universal, esta verdade é molar. E aí ela impossibilita o indivíduo de criação, de viver de outros modos, porque a verdade está estabelecida. Ou eu me enquadro nesta verdade ou não. E aí é uma crítica que ele faz, por exemplo, na religião. A religião é cheia de princípios de verdade, construída há muitos anos, via escritos, né? E que ela vai se repetindo. Repetindo. Há padres que ele chama de trapaceiros. Trapaceiros. É a expressão que ele usa? É a expressão de trapaceiros. Trapaceiros, que são os padres que alguns têm devires e que fogem desse quadrado que os escritos nos trazem. E possibilita o fiel a criar. A criar. A criar a sua interpretação. Aquilo que eu quero viver. Então, as verdades, podemos pensar alguns próximos. O próprio Foucault diz que ela é convencional, né? As convenções sociais criam as verdades. Aquilo que, para a empresa, é interessante, foi criado, estabelecido como um critério de verdade. Deleuze foi taxado de relativista ou não? Pelas minhas leituras, não. 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 Porque, às vezes, assim, como eu disse, não tenho leitura, se eu leio no assunto. Mas me dá a impressão que segue aquela velha máxima, na cada cabeça, a sua sentença. Seria isso ou não? Não, acho que não. 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 No sentido de que é necessário o molar. É necessário. Ele não diz que não é necessário. Por exemplo, a formalização da família, do casamento. Ele não diz isso. Da igreja, como os princípios morais. Ele diz que é necessário e também é necessário que se foge disso. Quando isso me possibilita da criação. Quando isso me faz menos, não é necessário mais. Não é necessário. Mas eu não descarto também que existe a família, que ela me coloca critérios de certo, de errado, de justo, injusto. Mas ela precisa deixar esse sujeito viver. Não pode me podar. Não pode me podar. A partir do momento que uma instituição, por exemplo, me consegue me elevar, me engrandecer, me fazer mais, eu estou num dever de crescimento, de criação. Se essa instituição me priva disso, aí eu tenho que fazer como filósofo. É a fuga. Fuga. Da criação. E aí, André, é interessante pensar a partir da... O que é a filosofia da diferença? Diferença do quê? O pensamento. É o pensar que é a diferença. E quando eu penso, aí, consequentemente, tem uma ação desse indivíduo. E essa ação é o estar sendo em diferença. Diferença por quê? Porque há movimento, há mudança. Quando muda, há dever. E nós somos constantes deveres. Os momentos passam constantemente. E cada momento nós somos únicos. Diferente do que já foi. Passou dois minutos, nós éramos um. No começo da entrevista, da entrevista, éramos um. Somos outros agora. Outros agora. Durante o nosso bate-papo, Altair, a gente... Você citou várias vezes a expressão indivíduo, que é uma expressão que você se referiu que Deleuze usa, ao invés de humano, de pessoa, de sujeito. Por que ele prefere a expressão indivíduo? Indivíduo, ele utilizou o termo do Simondon, é um filósofo francês, que diz que o indivíduo, André, é um composto, uma composição, digamos isso, de várias coisas. Pensamos em você. O que te faz ser André? Ou fez ser, está fazendo até agora? Você tem amizades, estudos, leituras, famílias. Moral, religião. Olha quantos elementos utilizou para te constituir. Enquanto indivíduo. Individuação. Ato de agregar coisas para me tornar o que sou, até o momento. Porque outras coisas virão. Quando diz sujeito, sujeito a sujeitado, aquele que está sujeito a viver na forma. E é o termo que o Foucault utilizava, e outros pensadores, que sujeito é aquele que aceita o que vem, o que está. E não aquilo que você absorve todos os dias, para te constituir enquanto indivíduo. Mais ou menos assim. Dá para pensar profundamente isso, mas é estritamente isso. E o que te fez, ao estudar Foucault, para te encerrar, perdão, para estudar Deleuze, o nosso bate-papo, o que te fez mais indivíduo na sua pesquisa? É possível dizer que existia, ou que se constituía, um Altair antes do encontro com Deleuze, e um Altair depois? Tenho certeza disso. Eu era muito, vamos dizer uma palavra, fechado por algumas questões que não me atravessavam. Justamente pela própria filosofia, o que a gente já tinha estudado até então, que é filosofia formal. É isso, ponto. Mas não é só isso. É isso, mais outras coisas, e mais outras coisas. Então, esse encontro com Deleuze, que eu digo encontro, me possibilitou pensar de outro modo. E esse pensar de outro modo me faz agir nas salas de aulas, com os alunos, lá no trabalho, no núcleo de educação, de outra forma. De outro modo. De outro modo. Mudou a maneira de ensinar. De pensar, de agir, de ensinar, e de ser, André. Porque algumas coisas nos fazem repensar antes de conhecer. Exemplo, preconceito. Qualquer preconceito. Às vezes eu tenho preconceito de coisas que eu nem conheço. Nem sei o que é. Eu crio um paradigma, um estigma, assim, que eu não gosto de, por exemplo, de bandido, ladrão. Eu nem conheço, nem sei por que ele está ali. É a velha história do Giló, né? Ah, eu detesto o Giló, mas já comeu. Não. E aí o Deleuze fala de experimentar. Você precisa experimentar. A experiência de estar sendo que te faz melhor, que te faz sujeito, indivíduo, que deixa de ser sujeito. E aí a gente percebe, até que você experimentou o pensamento de Deleuze, conceituou, foi atravessado e fico muito contente pela sua pesquisa, o seu mestrado bem-sucedido, com certeza, que abre vias de outros processos de pesquisa também, que trará muitos questionamentos para nós, que estaremos perto de ti também. Obrigado pela tua pesquisa, pela tua presença neste momento, partilhando algumas ideias conosco de Deleuze. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre Deleuze, né? E deixo a curiosidade aí. Se alguém quiser saber mais, entre em contato contigo. Ou busque os livros, né? Perfeito. Boa dica essa. E obrigado a você também pela sua presença, pela sua audiência. e juntos nos encontramos por aí na estrada da vida que busca o saber, os devires, os conceitos. Enfim, vamos aos livros e esses encontros com os autores clássicos, aqueles de peso, de fundamento mesmo, como dizia meu avô, de tutano, são os pensamentos que vão nos atravessar e nos modificar. Até o próximo programa, um forte abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri